Gente, falamos de articulações e elas realmente doem, e aí tem gente que esquece que, além de tudo isso que eu falo, né, que a gente pode, deve repor e deve cuidar, os exercícios também ajudam, tá? E eu vou falar agora das dores na lombar, porque cada vez mais pessoas pedem pra gente alguma dica, alguma coisa pra ajudar nessa dor lombar. Então, se você também tá sofrendo, presta atenção, porque a Mônica Postólico, ela dá exercícios maravilhosos, tá ensinando muita coisa boa pra gente. E ela ensina exercício que ajuda a aliviar essa dor na lombar. De olho na tela agora, vai lá. Agora eu vou ensinar pra vocês três exercícios, pra você que sente aquela dorzinha chata na lombar, ou porque você fica muito tempo em pé, ou porque dormiu mal, posição errada, enfim, vou te ensinar três exercícios pra você fazer aonde você quiser. O primeiro deles é uma pequena torção. Então, eu vou virar aqui de lado. A sua mão direita no joelho esquerdo e a mão esquerda lá pra trás. Você vai crescer a coluna, inspirar e vai começar a girar o seu tronco soltando o ar. Toda vez que você solta o ar, tenta crescer um pouquinho mais, tá bom? Mantenha esse abdômen contraído e olha os ombros longe das orelhas o tempo todo. Permanece nessa postura aqui por 30 segundos. Na hora de voltar, sempre volta muito devagar. Inspira, solta o ar e faz exatamente a mesma coisa pro outro lado, tá bom? O próximo exercício, você vai colocar sua perna esquerda em cima do banco ou da cadeira. E aí, você vai jogar o seu tronco por cima dessa perna e relaxa. Coluna redondinha, solta o seu abdômen contraído. Inspira, toda vez que você solta o ar, tenta relaxar um pouquinho mais. E permanece também nessa posição por 30 segundos. Na hora de voltar, já sabe, ó. Volta devagar, coloca o pé no chão devagar, sempre lento. E aí, troca o lado, tá? Cresce a coluna e relaxa o tronco à frente. Também, 30 segundos. E aí, pra finalizar, aqui de frente, afasta os seus joelhos um pouquinho além do seu quadril. Cresce a coluna, inspira, trava seu abdômen. Queixo no peito e vai descendo o seu tronco devagar. Até encostar as mãos no chão. Pendura a cabeça, relaxa. Se você não conseguir colocar a mão no chão, não tem problema. Apoie as mãos nos pés, nas pernas, aonde você conseguir. Permanece 30 segundos. Na hora de voltar, contrai bastante o abdômen e volta lentamente. Você pode repetir essa série todos os dias. Sempre que você sentir um desconforto na sua lombar, pode fazer esses exercícios sem, sem medo, tá? Ótimo treino. Muito jóia, hein? Bom demais.